E aí pessoas, meu nome é Lia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom? Bom, people, no vídeo de hoje nós vamos falar 5 coisas que nós faríamos se fôssemos para os Estados Unidos, o que é bem... Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vocês vão ver, ainda vai ter vlog, vai ter tudo. E aí nós vamos falar 5 coisas que nós faríamos se nós fôssemos para os Estados Unidos, entendeu? Porque, tipo, tem uma coisa que é óbvia, se eu for para os Estados Unidos eu vou fazer isso, entendeu? É certo já. Então é isso. Bora, gente, então, vai, você pode começar aí. E eu? É. Gente, quem lê Watchpad sabe disso. Pode mais alto, tá? Tem que estar arrumando sua voz depois. Então, nós sempre lê Watchpad, tem uma que é muito boa, que eu lia, mas ultimamente eu parei de ler. Mas eu li, que é tipo assim, a personagem principal vai numa cafeteria, leva um notebook ou um livro e fica... Nossa, eu ia estar numa funfic, eu ia entrar numa funfic e sim, eu ia pegar um notebook ou um livro, eu ia pedir ali um café, um cafézinho, um... Não, eu queria muito isso. Ou seja, a primeira coisa que ela briga numa cafeteria. Seria. Isso. E aí você ia sentar no banco, dentro da mesa, que eu ficaria perto da janela. Nossa, é muito fofinho isso aí. Nossa. Opa, é que é meu, cara. Vamos, vai. Mia, a primeira coisa que eu faria é essa coisa para os Estados Unidos. Eu iria atrás da casa do Exo. Eu iria atrás da casa do Exo, porque vai que, vai que numa sorte, eu chego lá e ele tá lá, fazendo caminhada. Não, verdade. Porque ele faz caminhada, ela vai na casa dele. Mano, eu ia desmaiar. Então a primeira coisa que eu ia fazer é ir atrás da casa do Exo. Segunda coisa, bora. Segunda coisa que eu ia fazer é caçar a casa de todos os atores famosos que eu gosto. Todos. A Ariana... A gente ouviu uma menina ir no hotel que a Ariana Grande mora. Aquele lá que a gente viu aquela vez? Aquele lá. Nossa, eu ia caçar tudo, tudo. Só não ia poder ir caçar o Nacoa, porque ele não mora aqui, tá bonita. Triste. A vida é triste. Então você iria caçar a casa dos artistas que você gosta. Todos, cantor, ator, tudo, tudo, tudo. Segunda coisa que eu faria, eu iria muito num cassino, lá em Las Vegas. Nossa, eu iria num cassino em Las Vegas. É um sem dinheiro, né? Porque tem que ser rico, você jogar. Mas eu iria, porque deve ser muito legal um cassino, cara. Eu vejo meus filmes e deve ser muito top. Deve ser muito top. Então eu iria num cassino. Eu ficaria com medo de ir num cassino aqui, né? Na posta lá, né? Vou apostar meu carro, quer dizer? Meu Deus, me desça, né? Tá doida? Uma Lamborghini. Vou apostar meu carro. Terceira coisa, né? Terceira coisa. Eu iria naqueles arranha-céu de Nova York. Nossa, eu iria muito. Eu iria morrer nem mesmo, porque eu tenho uma media altura. Tipo, não tenho muito media altura, mas tipo, coisa muito alta. Mas eu iria. Eu iria mesmo, assim, nossa, deve ser uma sensação tão boa. Putz. Ah, eu tenho media altura, então eu iria num... Terceira coisa minha, né? Você não falou da terceira coisa? Não. Você falou o quê? Nem sei, eu falei que eu iria na casa dos Axl Rose e que eu iria no cassino. Não falou nenhuma? Não, então é a terceira coisa. Tá, terceira coisa, então. Eu iria na Disney. Com certeza. Com certeza eu iria pra Disney, porque eu ia ver lá todos os personagens. Lógico que não é os personagens, né? Mas é uma pessoa fantasiada dos personagens lá dos filmes. E lá tem também o castelo do Harry Potter, então... Hummm... Assim, eu ia pirar lá no castelo do Harry Potter, comprando barinhas, as coisas... Nossa, não, sério. Você ia comprar barinhas, tipo, assim, de lufa-lufa? Eu toda de Sonserina. Nossa. Nossa, eu ia passar aqui a cabaninha. Vem dar de nerviosa. Não nada. Mãe, quarta coisa. Quarta coisa. Sabe aqueles filmes de viagem que a personagem principal faz uma... Entra uma viagem com os amigos, sabe? Porque em um lugar bonito, tipo, só os fundos, aí você passa lá naquela... Naquela estrada, não tem nada, só tem árvore em volta. Não tem nada, só árvore. Nossa, não preciso. E ia fazer uma viagem com os amigos pra algum lugar. Muito provável que eu iria fazer isso também, porque eu já vi muito filme. Eu amo os filmes que é assim, que é viagem entre amigos. Mas nos filmes que eu amo assim, os vabinhos sempre morrem. Então, eu fico com medo. Eu fico com medo, mas aí dá errado. Entendeu? Vai que dá errado. Quarta coisa. Quarta coisa que eu faria. Eu iria num boliche. Nossa, porque eu acho muito chique, cara. Nossa, sempre vejo assim, as pessoas em sério, eu filmo, indo num boliche. Sabe, eu nunca fui na vida. Eu queria ir. Tenho vontade de jogar pra ver como que é. Então, acho que eu iria num boliche. Com certeza. Quinta coisa. Quinta coisa e última. Eu iria convidar essa pessoa aqui, que eu sei que ela não é medrosa, mas ela não tem um nome medrosa. Eu iria em Casa Assombrada. Ah, com certeza. Fica em casa do Garcia. E ia pesquisar um monte de coisa lá. Porque nos Estados Unidos tem. Tem muito. Eu já falei pro Felipe. Tem muito. Eu falei pro Felipe que eu quero ir ver o museu lá do... Da Lorraine lá e do Ed Warren. Eu só quero muito ir. Eu quero ir naquela casa da... Casa Winchester lá, que é toda esquisita. Quero ir lá na casa onde aconteceu o caso real lá de Invocação do Mal. E quero ir na casa do Pânico, velho. Eu já falei. Não, eu quero muito, cara. Muito top, velho. Eu gosto dessas coisas. Não dá. Quinta coisa. Era isso que você faria? Uhum. Quinta coisa que eu faria. Tô tentando pensar agora. Eu não pensei na quinta coisa. Eu precisei rapidão aqui, ó. Tem que ter uma coisa diferente de você, né? Pra não ficar tão mal do meio. Calma. Depois de um século aqui... Ela lembrou do mais óbvio. É, lembrei do mais óbvio. Consegui assassinar. Ontem mesmo eu tava assistindo o jogo de basquete. Gente, quem me acompanha lá no Insta sabe que eu amo. Eu sempre posto coisa lá. Do Boston, principalmente. Então eu iria no jogo de basquete. Com certeza eu iria no jogo do Boston. Imagina que top. Ir na quadra do Boston. Ver o meu mozão lá, Jason Tatum, jogando, entendeu? Aí eu iria no jogo de basquete. Eu iria também no jogo de basquete. É o único que eu... Bom, é o que me fala, né? E é isso, people. Se vocês gostaram do vídeo e querem parte 2, a gente pode vir aqui falar mais coisas que a gente faria nos Estados Unidos, né? Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Para a clube, pega essa super dica. Avante Noras. Avante Noras. Avante Noras. Mozas. Ah, Noras. Avante Noras. Vai. Oh, meu Deus. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se inscreve lá no canal da Colli, que é Colli Young. Gente, manda o link do canal pra todo mundo aí, que a gente já tá com 91 mil inscritos. A meta é 100k pra ganhar a plaquinha. Então, compartilha com todo mundo, deixa seu comentário aí. Fala o que você faria se você fosse pros Estados Unidos, né? E se querem parte 2, deixa aí, queremos parte 2, que aí a gente volta com mais coisas que a gente faria lá nos Estados Unidos. E deixem ideias de vídeos aí também, tá? E sigam a gente nas redes sociais. Coloca liandranyang, liandranyangang. Tá tudo na descrição. Tudo na descrição. E beijos e até o próximo vídeo.